Olá, meus amores! Como eu sempre falo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Se inscrevam no canal. E pra você que é novo, que não me conhece, me chamo Simone. Sou uma paciente oncológica e já convido a você a conhecer a minha história, tá, gente? Espero que assistam o vídeo até o final e se inscrevam, comentem e compartilhem, tá, gente? Sejam todos bem-vindos, tá bom, meus amores? Sejam todos bem-vindos. 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 Sejam todos bem-vindos.